O Brasil está passando por uma forte ampliação de vagas na educação superior. Nós criamos, nesses últimos anos, nessa década, mais de 4 milhões de novas vagas. Mas elas têm que ter qualidade, não basta simplesmente expandir. Se de um lado é verdade que todo o sistema avançou muito em direção à qualidade, de outro também é verdade que essa qualidade também está sendo conquistada, porque o MEC está sendo rigoroso na avaliação. Nós fazemos uma avaliação bastante abrangente das instituições, dos cursos, e damos conceitos de 1 a 5. Quem tira um conceito abaixo de 3 está sujeito a essas regras novas e bastante rigorosas. Então, neste ano, 270 cursos da área de humanidades não poderão fazer matrícula de novos estudantes. O vestibular não poderá acontecer ou, se fizeram, não poderão matricular os estudantes. Desses 270, 152 ainda têm chance de reabrir, se fizer um protocolo de compromisso, e superar todas as deficiências que foram identificadas. Por exemplo, corpo docente, mestres e doutores, o regime de dedicação ao trabalho desses professores, a infraestrutura, laboratório, biblioteca, sala de aula, o projeto pedagógico. Então, nós vamos analisar a partir de um protocolo de compromisso e poderão, eventualmente, reabrirem, se preencherem todas essas condições. E 118 não vão poder abrir em nenhuma hipótese em 2014. E se não tomarem essas medidas, não vão voltar a abrir também em 2015 e daí por diante. O que acontece com os alunos que fizeram vestibular para esses cursos em que as vagas não poderão ser ofertadas em 2014? Eles terão que ser acolhidos em outros cursos onde tenham interesse. Mas nessas instituições e nesses cursos, nós não vamos permitir. Mesmo porque ele estará fazendo um curso totalmente deficiente, que nada vai contribuir para a sua formação profissional. E o MEC não pode permitir isso. Ele vai pagar um curso, ele vai se sacrificar, ele vai ter que estudar, são quatro anos de trabalho, e ele tem que ter no final um diploma que signifique que ele aprendeu, que ele é um profissional, que ele está qualificado. E se isso não vai acontecer, nós não vamos permitir. Ministro, por que essa atenção maior aos cursos de direito? Não, o rigor é para todas as áreas, agora no caso das humanidades. Você viu que o maior número de cursos que nós estamos suspendendo o ingresso, as matrículas, é na área de administração de empresas. Mas direito também está fazendo parte dessa avaliação. É que no caso do direito, além dessas medidas, nós vamos tomar outra. Nós já suspendemos novos cursos na área de direito, nós vamos agora, fizemos uma parceria com a OAB, fizemos 27 audiências públicas discutindo esse tema, porque o que não pode continuar acontecendo é o aluno fazer um curso de direito e no final, depois, 90% dos estudantes não passam no exame da OAB. Então, nós queremos ser rigorosos com a qualidade dos cursos e também discutir com a OAB novos procedimentos. Então, nós estamos trabalhando junto para resolver esse impasse ao longo de 2014. A suspensão vale a partir da publicação mesmo? Vale a partir de amanhã. Está no diário oficial, todas as lições estão sendo notificadas e elas não poderão matricular nenhum estudante. São mais de 44 mil vagas que estão sendo fechadas, porque não tem qualidade. E o Brasil precisa aumentar a oferta de curso. Estamos trabalhando muito nisso, eu insisto. Nós aumentamos em 160% nos últimos 10 anos a oferta, mas nós temos que formar mais profissionais com qualidade. E é isso que o MEC está rigorosamente exigindo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto